A escola ensina conhecimentos formais e também valores que orientam nossas ações e comportamentos. Cada espaço do ambiente escolar ensina algo. A aprendizagem está na sala de aula, no pátio, na quadra de esportes, durante os intervalos das aulas e nos espaços da escola. Além do ensino dos componentes curriculares, é no dia a dia escolar que nossos estudantes interagem socialmente, aprendem a lidar com as diferenças, a perceber limites e a se colocar num lugar do outro. Na escola ampliamos o nosso convívio social e entendemos ainda mais que existem regras e normas de convivência, tão importantes como as regras de jogos de futebol ou de videogame. Colégio Cívico Militar. Respeito, empatia e disciplina na formação do estudante como cidadão. É a educação pública do Paraná para todos os paranaenses.